Foi comprovado cientificamente, a água oxigenada ajuda suas plantas a ficarem mais saudáveis e mais lindas. Roda a vinheta! Olá pessoas, meu nome é Samuel Gonçalves, eu sou biólogo, professor de biologia, mestre e doutor em botânica. Nós que cultivamos e amamos as plantas, sempre queremos encontrar algo milagroso que vai resolver vários problemas das nossas queridas filhotas, não é mesmo? Só que a ciência já descobriu e comprovou uma coisa impressionante, que a água oxigenada pode e deve ser usada para resolver uma série de problemas que temos com nossas verdinhas. E olha que impressionante! Antes de contar para vocês como preparar a solução para usar nas nossas plantas, vou contar para vocês quais são esses benefícios descobertos pela ciência. Vem comigo! Olha só que lista fantástica de benefícios da utilização da água oxigenada. Ela evita a podridão de raízes, especialmente as nossas queridas suculentas. Ela mata os fungos das folhas das plantas, olha que fantástico! Ela protege as plantas contra os estresses abióticos, como por exemplo, o estresse salino, caso a planta esteja, por exemplo, em um solo um pouco mais com sais minerais. Protege a planta contra o estresse térmico, excesso de temperatura, por exemplo, lugares muito quentes. Protege as plantas contra a falta de água, olha que impressionante! É uma proteção contra o estresse hídrico, olha que legal! E olha que impressionante, gente! Ela gera novas raízes em mudas de plantas. Vejam só que fantástica essa ideia! Qualquer estaca de planta, qualquer plantinha que você estiver fazendo uma muda, você pode utilizar a água oxigenada para estimular a formação de novas raízes. E o mais legal disso tudo é que foi confirmado pela ciência. Ah, tem mais uma coisa que eu esqueci de contar para vocês. Ela também estimula a germinação de sementes. Olha que curioso! Caso você esteja germinando as sementes de alguma planta, pode pré-tratá-las com água oxigenada, que elas vão germinar mais rápido, elas vão ser protegidas contra fungos e as plantinhas jovens vão crescer muito mais rápido e muito mais saudáveis e também protegidas contra o estresse. Então agora vamos lá dentro aprender a fazer essa solução com água oxigenada? Vem comigo! Então, vamos aprender, pessoal, a fazer a solução de água oxigenada para a gente usar nas nossas queridas plantas? Do que a gente vai precisar? De um borrifador que comporte um litro, tá? De um litro de água, pode ser água de torneira ou água filtrada, não faz diferença. A água oxigenada, tanto faz o frasco, pode ser o frasco de um litro ou o frasco de 100 ml, mas o que interessa é que tem que ser água oxigenada 10 volumes. O que significa isso? Que ela está na concentração de 3%. Isso é fundamental, pessoal. Tem que ser a água oxigenada 10 volumes, que é a mesma coisa da água oxigenada 3%, tá? Então, água oxigenada 10 volumes. Todo mundo sabe disso. É essa água mesmo. E uma colher medida? Pode ser a colher de sopa tradicional que você usa na sua cozinha ou um medidor que tenha escrito uma colher de sopa, tá bom? Então vamos lá? Como que a gente faz isso? Vamos colocar já no recipiente do borrifador um litro de água. Basicamente é isso mesmo. Além desse litro de água, agora a gente vai para a água oxigenada. Quanto de água oxigenada em um litro de água? Prestem atenção na concentração, tá? 4 colheres de sopa em um litro de água. É simples assim. Então a gente vai abrir a nossa água oxigenada e vamos colocar 4 colheres de sopa. Então vamos lá. 1 colher de sopa. 2 colheres de sopa. 3 colheres de sopa. Cai um tiquinho fora. Não deu 4 ainda, estão vendo? Então eu vou abrir o outro recipiente. Não cai não, por favor. Vou abrir o outro aqui. Ou seja, já percebi também que aquele frascinho não adianta para 1 litro, né? Mas você pode fazer em menor quantidade também. E 4 colheres de sopa. Tá? Então olha só, gente. Vou dar uma outra dica. Você pode fazer também, se você preferir, da seguinte maneira. Como a gente usou em 1 litro, 4 colheres de sopa, você pode também fazer a mistura de meio litro e 2 colheres de sopa. Também funciona numa boa, tá bom? Então, para 1 litro, 4 colheres de sopa. E agora, Samuel, o que eu faço com essa solução? Colocou dentro do borrifador? Agita. E simplesmente agora, esse borrifador é aquele de pressão, né? Então eu vou fazer a pressão nele. E o que a gente faz agora? Se essa folha, por exemplo, estivesse com fungo, que não é o caso, graças a Deus, aqui na minha coleção. Esse antúrion magnífico não está com fungos. Mas, essa água oxigenada, a gente simplesmente borrifaria as folhas dessa planta e aí a gente está matando esse fungo. De quanto em quanto tempo eu preciso repetir isso? Uma vez na semana até exterminar os fungos dessa folha. Outra dica que eu disse lá para vocês. Essa água oxigenada também mata fungos do solo. Caso a sua planta esteja em processo de podridão, que também não é o caso dessa minha planta, basta borrifar, então, a água oxigenada nesse solo que você vai matar os fungos que são organismos anaeróbicos. Ou seja, eles não sobrevivem com grande quantidade de oxigênio. E olha que legal, é isso que a água oxigenada faz. Quando entra em contato com o solo, ela acaba se decompondo em água e oxigênio. Gente, aqui é a mesma coisa. O que acontece quando a gente coloca a água oxigenada no substrato de uma planta? Esse substrato, ao receber a água oxigenada, vai liberar o oxigênio da água oxigenada, vai decompor essa água. Esse oxigênio que estiver em excesso no substrato é o responsável por matar fungos anaeróbicos e bactérias que acabam matando as nossas plantas, apodrecendo as raízes das nossas plantas. Não é impressionante? Agora, olha que genial, gente. Essas plantas acabaram de chegar aqui para nós. Acabamos de replantá-las. Ou seja, passaram por um certo estresse hídrico. O que eu posso fazer? Eu posso borrifar a planta inteira, incluindo o substrato. Isso vai favorecer a formação de novas raízes, aumentando a saúde dessas plantas. Aproveitando aqui, pessoal, para mostrar para vocês essas plantas que vieram dos nossos grandes parceiros. A floricultura Charles Jardins, a pé de flores suculentas, o paraíso verde paisagismo e o biosertão. Olha que fantástica essas plantas que chegaram aqui para nós. Então, basicamente, quando sua planta estiver, por exemplo, com fungos nas folhas, você pode e deve borrifar essas folhas uma vez na semana para que esses fungos sejam eliminados. E faça isso preferencialmente no finalzinho da tarde para essas plantas, especialmente as nossas queridas suculentas. Obviamente, isso não funciona apenas para suculentas e aráceas. Você pode usar a água oxigenada para matar fungos das folhas e matar fungos que geram podridão em todas as nossas plantas. Realmente, essa substância é fantástica. Basta que você a utilize na concentração que eu acabei de ensinar. Relembrando, 4 colheres de sopa em 1 litro de água ou então 2 colheres de sopa em meio litro de água. E borrife as suas plantas somente quando elas estiverem com problemas que vai resolver e elas vão ficar super lindas e novamente saudáveis. E aí, gostaram desse vídeo? Eu tenho certeza que vocês gostaram. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de clicar naquele sininho para receber notificações sempre que vai vir de novo no canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos siga no Instagram e também no TikTok. Sempre tem coisas muito legais por lá também. Lembrem-se de acessar a descrição desse vídeo, onde eu coloquei todos os artigos científicos pesquisados que comprovam as coisas que eu falei nesse vídeo, tá? Já é, pessoal? Não se esqueçam daquilo que eu sempre digo. Presentei com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço pra você!